Salve, salve, construtores de músculos. Bem-vindos mais uma vez ao canal dos músculos fabulosos do Brasil. É isso aí. Seguinte, o tema hoje é diferente. Prazer pra vocês aqui do canal é uma realidade que eu sempre ouço, sempre venho ouvindo ao longo dos anos. A galera que não é do esporte, que não pratica musculação, fisiculturismo, nada disso. Que não é envolvida com o esporte de forma mais profissional, né? O campeonato e tudo mais. Sempre ouço a galera criticar os atletas nessa questão de, porra, você vai competir, não ganha nada, ganha o quê? Ganha um pote de whey, pô, ganha uma sacola vazia em cima do palco, pra que isso? Qual o objetivo e tal? Um esporte que não vai pra frente, um esporte assim, um esporte assado. Muita crítica, né, cara? Muita crítica aí. Mas só quem realmente pratica o esporte, quem compete, que sabe qual é o motivo, né? Sua real motivação pra competir. Eu, particularmente, acredito que o esporte, ele também precisa sim de um apoio financeiro por trás. Eu acho que o esporte, ele tem que sempre prestigiar o atleta. Seja na competição, na premiação da competição, seja no dia a dia, tem que ter ali um respaldo financeiro, cara. Porque o esporte, sem um respaldo financeiro, sem uma estrutura financeira, é um esporte que é fonte de que tal, né, cara? É uma brincadeira de play. Porra, tá ali... É o que eu acredito, particularmente, cara. Eu acho que o esporte, ele tem que ter essa estrutura. Eu acho que isso valoriza o esporte, valoriza o atleta, valoriza, inclusive, quem tá acompanhando o esporte, quem tá só olhando ali o esporte, cara, a galera que ama o esporte. Dito isso, eu tô trazendo aqui pra vocês hoje, no vídeo, uma realidade de quanto que ganha um atleta bodybuilder. O cara ganha pouco? Ganha mal? Ganha muito? Não é o que a gente acha? Será que o papai e a mamãe lá, quando critica o filho que tá querendo competir, tem razão? Que é um esporte que o cara não vai ganhar dinheiro? Qual é a realidade do esporte aí? Então é o seguinte, acompanha o vídeo aí que hoje a gente vai trazer essas informações todas. mas antes, não esquece de dar o like, já deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre isso e vamos seguir aí, tem muita coisa pra gente ver aí. Hoje o esporte, ele tem uma realidade completamente diferente do que tinha 10, 15, 20, 30 anos atrás. Na verdade, o que tinha 5 anos atrás já é completamente diferente. Hoje tem uma injeção de grana, tem um dinheiro circulando que não tinha 5 anos atrás, por exemplo. Coisa recente que a gente tá falando, não tá falando de muito tempo não. Por quê? Porque hoje a gente tem a rede social, a gente tem um stream rolando, tem essa toda estrutura da tecnologia que se desenvolveu, isso trouxe um novo público pra consumir o esporte. Não só o público, como atletas também, aí sempre se renovando. Isso fez com que as empresas também chegassem junto. Então é uma realidade diferente hoje que tá rolando. Mas ainda tem essa galera hoje que fala que é um esporte que não dá grana, que é difícil, que não tem apoio. A galera fala muito, cara. Só pra ter uma ideia do que eu tô falando, em 65, quando foi o primeiro Misturo Olímpico, a premiação foi de mil dólares. Só dá pra ter noção. Mil dólares. Mil dólares. Aí obviamente vai ter os malandros aí na internet que vão falar Porra, mas em 65 mil dólares, pô, comprava muita coisa e tal. Calma, eu já fiz o dever de casa. Não é bem assim não. Em 65, trazendo aí a inflação, atualizando, pros dias de hoje, equivale a 8 mil dólares. Então assim, a gente viu o seguinte. 8 mil dólares hoje, o cara ser campeão no maior evento do mundo, não é nada, né? É insignificante. Hoje, o Misturo Olímpico, a premiação do primeiro lugar do aberto, do Open Bodybuilding, é de 400 mil dólares. Então a gente vê, em 65 foi de mil, seria equivalente a 8 mil dólares hoje. E hoje vale 400 mil dólares. Então a gente vê que o esporte teve ali uma evolução, ele cresceu, ele se valorizou mais. Então, cara, a galera quando começou lá em 65, 70, nos anos 70 também, o Arnold Schwarzenegger também, nos anos 70 ali que ganhou, 60, 70, né? Também ganhou mil dólares. Acho que só em 80, que foi o último campeonato dele, que ele ganhou 20 ou 25 mil dólares. Aí começou a ter um pouco de mais, né? De ser mais valorizado, um pouquinho mais. Em 80 que a gente tá falando. Mas a carreira do cara foi calcada ali em premiação vagabunda, cara. Em premiação que não valia nada. Ou seja, os caras faziam pelo esporte, mesmo pelo amor, de praticar o negócio, cara. Isso sem o E-protein, sem internet pra trocar informação. Irmão, só nos bastidores, só no underground, sem ter a facilidade de falar com um, com o outro, de assistir um vídeo no YouTube. Os caras iam na força mesmo, ali na raça, na coragem, só pelo amor do esporte. Então, assim, se hoje é um esporte, a galera ainda reclama muito com o tempo de empresas, do governo, sei lá de quê, era muito pior anos atrás. No Brasil, então, nem se fala, né? Que nunca teve apoio do governo, apoio de ninguém. Agora que tem umas empresas que estão começando a coçar o bolso. Mas é o seguinte, de uma forma geral, o atleta hoje, seja ele iniciante, intermediário, top, ele tem ali, basicamente, cinco fontes de renda, de fazer uma grana correlacionada ao esporte, através do bodybuild ali. E eu vou falar pra vocês um pouco dessas cinco formas de fazer grana, né? Essas cinco fontes de receita aí que o atleta pode conseguir no bodybuilding. Então, vamos lá. Primeiro, a fonte de renda é a mais clássica de todas aí, a mais comum, a primeira que vem na mente que a gente fala é a premiação. O cara vai pro campeonato, sobe, ganha, ganha uma grana, ganha um troféu, ganha uma sacola lá cheia de produto lá que não vale de muita coisa, mas ganha uma grana. Pelo menos essa seria a ideia, né? Pelo menos o cara no futebol e quando ganha um campeonato brasileiro, estadual, os caras ganham uma grana maneira, né? Então, essa, em tese, seria a fonte mais óbvia de se ganhar um dinheiro com o físico turismo. Mas, também não é bem assim, também não. E por que não é bem assim? Porque, olha só, o Mr. Olympia hoje, que é o maior campeonato do mundo, o maior de tudo, o mais conceituado, ele paga 400 mil dólares para o primeiro lugar. 400 mil dólares para um cara que tira em primeiro lugar é uma grana maneira? É uma grana maneira. Mas, o que esse cara também tem de gasto para chegar ali no primeiro lugar, eu acredito que deva bater próximo a esses 400 mil dólares só do que ele gasta ali. É com médico, alimentação, medicação, porra, treinamento especializado, especialista disso, especialista daquilo. O cara gasta uma grana. Deve gerar em torno disso aí. Lógico, tem muito patrocínio, muito apoio, mas o cara gasta uma grana também. Pô, e é só um cara que ganha 400 mil, porque o segundo já ganha 150 mil, já despega para 150. 150 que ele já está no prejuízo. Ele já está no prejuízo. O terceiro lugar, o cara ganha 100 mil. Esse já se fudeu, já gastou dinheiro, já está devendo para caralho um cheque especial. E isso a gente está falando só da Open Body Build, porque tem outras categorias. A 212, a Classic, o Homens Physique, que todas essas categorias, a premiação é só de 50 mil dólares. Primeiro lugar, estou falando, porque o quinto lugar aqui o cara ganha 2 mil dólares, 3 mil dólares, quinto lugar. Sexto lugar, o cara já nem ganha mais. Sexto lugar, o cara, nem a sacolinha o cara vai ganhar. Nem uma sacolinha com produto o cara vai ganhar. Vai ganhar nada no sexto lugar. Sexto lugar, o cara tomou na tarraqueta o sexto lugar. Se bem que o quinto lugar já tomou também, porque 2 mil dólares, 3 mil dólares para o quinto lugar, mal pagou a passagem do cara para chegar lá no Mistura Olímpia, lá nos Estados Unidos. Então, a gente vê que a premiação não é bem uma saída interessante. O cara pensar em premiação para se dar bem e fazer grana com o fisicoturismo. esquece. Esquece também o cara achar que vai ter outras competições que pagam melhor, que ele vai se dar bem... Ah, porque o Olímpia paga mal. Não, o Arnett Classic que também é uma competição grande, o Arnett Classic paga 130 mil em primeiro lugar. Acho que 130 mil e eles davam o Hummer, o Jeep Hummer antigamente, né? Agora eu acho que eles não estão dando nem o Rolex e nem o Jeep. Só os 130 mil. O relógio eu não sei. O relógio eu acho que na verdade eles estão dando ainda, mas não é Rolex não. É outra marca aí de relógio. O Jeep que eu acho que eles cortaram. mais 130 mil dólares também para o primeiro lugar. Quer dizer, então... E outras competições se a gente for buscar ao redor do mundo aí, na Europa, Oceania, aqui nas Américas, esquece. Não chega nem próximo disso a premiação. Então assim, premiação, meu amigo. Esquece que o cara não vai conseguir viver disso. Nem o número um do mundo, hoje o Big Hemi, vai conseguir viver. Se for de outras categorias, então Classic, Men's Physique, Mulher, se for no Wellers, Bikini, esquece que também 50 mil dólares no primeiro lugar no Olimpia não paga a sua preparação. Só para vocês terem noção, o Ramondino, atleta brasileiro, que ficou em quinto lugar agora no Olimpia, no Classic Physique, ganhou 2 mil dólares no quinto lugar. 2 mil dólares não paga nem a passagem Rio-Orlando, né? Talvez pague na promoção aí, mas o preço cheio não paga, então esquece. Vamos lá, a segunda forma de fazer grana aí como atleta são os contratos fixos, né? Até os anos 2000 ali, no final dos anos 90, anos 2000, tinha as revistas, publicações de fisiculturismo que pagavam uma grana para fazer os contratos legais com os atletas, mas agora com a internet e tudo mais, meio que está morrendo essas publicações, mas ainda tem os contratos fixos principalmente com os laboratórios, que fazem os suplementos, os medicamentos e tudo mais. Esses contratos são legais, até hoje ainda são relevantes, fazem uma grana aí, mas também não são nada assim, coisa de outro mundo espetacular, próximo, por exemplo, aí é um jogo de futebol, por exemplo, não é nada próximo a esse tipo de contrato, mas de qualquer forma já paga umas continhas ali. Nos Estados Unidos, esses contratos podem chegar ali até 250 mil dólares por ano. É uma graninha legal, o cara faz aí 20, 20 e poucos mil dólares por mês de salário fixo. No Brasil, um atleta bom aí, com alguma relevância, ganhou alguns campeonatos, de 10 a 30 mil reais por mês, já vi uns contratos assim rolando. O cara que tem um destaque legal já em rede social, uma grande exposição, já bem famoso de um público grande, um público além do esporte, com muitos seguidores de redes sociais, principalmente, você consegue ter contratos aí hoje no Brasil existentes aí de 50 até 100 mil reais por mês. Eu já vi o contrato assim rolando no mercado, não é muito comum, não é todo mundo que tem um contrato desse, mas tem uns top players aí no mercado e os caras conseguem ter um contrato assim. Lógico, vai ter uns laboratórios safados, canalhas, que os caras querem pagar nada, né? um pote de whey pra você, tu já ganhou um porrada de campeonato, tá levando o nome dos caras, impulsionando venda pros caras, fazendo a brand dos caras, a marca, levantando o nome e os caras às vezes querem dar 500 reais de suplemento por mês, mil reais de suplemento por mês. Vai existir isso também, obviamente, mas empresa séria hoje no Brasil os caras já estão se conscientizando que tem que botar uma grana também, né? Não é só você dar suplemento, tem que botar uma grana também. Se você for um atleta iniciante, vai rolar uns contratos desse aí sim, 500 reais por mês de suplemento, mil reais por mês de suplemento, que é legal, que é bacana, tá começando, ganhou um campeonato, ganhou dois e tal, não tem um grande nome, tem pouco seguidor, é válido também, né, cara? Não é de todo ruim, não. A nossa terceira forma de o cara fazer alguma grana no mercado hoje como atleta são as parcerias, quer dizer, o cara não ganha uma grana viva ali diretamente depositada na conta dele, mas o cara ganha um produto, né? Então ele pode ganhar ali desde suplemento, pode ganhar roupa, pode ganhar tênis, acessório, procedimentos estéticos, serviços como hotel grátis, barbearia, dente, não é que ele é? Dente de São Branca, né? Para chegar, chegando. O cara pode ganhar várias coisas de graça e aí o cara pode transformar isso em grana, vender um produto, fazer uma permuta aqui, permuta ali. É uma forma, é uma forma também de fazer grana como atleta, que não deixa de ser, né? A quarta fonte de renda que o atleta pode ter são as publicidades em redes sociais. Não tem, não tem plano de fugir. 2022, século XXI, tecnologia está aí, as redes sociais é uma realidade presente hoje no esporte. Na verdade, acho que as redes sociais foram até um dos grandes, se não o maior, fator que incentivou o bodybuild aí na última década. hoje em dia, o bodybuild é um esporte popular, está se popularizando, né? Pessoal mais velho, crianças, porque a rede social também encaixou muito bem com o esporte. Então, não tem muito ponto de fugir, cara. Se você é atleta, se você quer viver no esporte, cara, você tem que estar ativo na rede social, não tem muito ponto de fugir. Se você é atleta, consequentemente, vai ter gente querendo ver o teu lifestyle, sua performance, seus campeonatos, não tem jeito, você tem que estar presente ali, tem que estar presente, não tem jeito. Então, assim, se você trabalha legal esse teu lado ali nas redes sociais, cara, e começa a ter seguidores, cara, isso é uma fonte de renda. E aí, vamos lá, esses números são interessantes, não são números um hobby, não, tem gente fazendo grana, vivendo disso, em rede social, atletas, hoje, até que às vezes deixam de competir para se dedicar mais a esse lado blogueiro, mais esse lado mesmo, ali, perfil digital, porque faz uma grana, é uma fonte de renda, é uma realidade e tem que ser prestada atenção aí se você quer viver de esporte, entendeu? Eu já vi atleta que fez post por 100 reais, eu sou ressocial no Instagram, como eu já vi atleta que fez post por 5 mil reais no Instagram, e o cara que cobrou 5 mil reais teve mais facilidade de vender com o patrocinador uma empresa o post por 5 mil do que aquele cara que cobrou 100 reais então, por quê? Porque o cara que cobrou 5 mil atleta, a empresa viu nele um retorno maior sobre aquele investimento de 5 mil reais porque o cara é mais ativo porque o cara está presente porque o cara interage com a galera ali, com seus seguidores então assim, rede social se você é atleta você gosta do esporte tem que se dedicar à rede social porque também é uma fonte de renda boa e a quinta e última fonte de renda eu deixei para o final aqui propositalmente que é o seguinte são as prestações de serviço se você é atleta se você quer ser atleta se você quer viver do esporte fisicoturismo é interessante é muito interessante na verdade que você preste serviço que você não seja só um atleta full time quer dizer você pode ser um atleta full time obviamente mas é muito interessante em termos práticos que você seja um prestador de serviço porque se você é atleta você tem conhecimento você adquire conhecimento adquire experiência com a tua preparação com os teus campeonatos cara, esse teu conhecimento vale grana tem valor para as pessoas tem muita gente que vai querer pagar para te ouvir vai ter muita gente que vai querer pagar para você dar um toque ali na preparação para ela para o dia a dia dela mesmo que o cara seja um um cara que não queira competir o cara quer saber o que você tem para falar quer saber a tua experiência quer adquirir um pouco da tua experiência e você pode cobrar por isso e aí uma observação importante é fazer o seguinte se você é um atleta de fisicoturismo e você partindo do princípio que você não tem uma outra função paralela você não é engenheiro você não é médico você não é advogado você enfim não tem uma outra outro emprego regular eu quero viver do esporte do fisicoturismo afinal de contas esse é o tema aqui do vídeo quero viver do esporte é interessante é interessante que você busque viver do esporte explorando o esporte ali da melhor forma possível da forma mais profissional possível né e assim geralmente é bem comum a gente ver atletas que são formados em educação física se você é atleta e é formado em educação física acabou você tem ali um pacote na mão maravilhoso você prestar serviço sendo atleta sendo formado em educação física você abre o teu leque de fonte de receita porra exponencialmente né porque aí você pode fazer uma consultoria online com um cara você pode ser um personal trainer muito bem gabaritado e cobrar caro por isso você pode ser um coach você pode ser um cara que vai dar aulas de pose o cara posar em campeonato o fato é você tem que ter essa ideia na cabeça que você além de atleta você pode prestar serviço e aí você vai ver qual serviço com a tua formação com a tua capacidade você pode prestar pro cara lá se você é competidor se você é um aspirante atleta e de vez em quando alguém vai lhe falar uma besteira pra você que é um esporte que não dá dinheiro que não dá futuro que isso que no outro esquece relaxa deixa essas pessoas falar não sabe de nada tem caminhos tem os meios tem como ganhar um dinheiro com o esporte sim agora tem que correr atrás aí e botar a cabeça pra funcionar gostou do vídeo? não esquece daquele like pra gente aí escreve no comentário aí o que vocês acharam tem outras formas de ganhar dinheiro? tem outra maneira aí do cara levantar uma grana? escreve no comentário aí compartilha com a gente aí falou? deixa de seguir a gente não se inscreve aí até a próxima tchau Tchau, tchau.